Tomás Sankara Saudações, seja bem vindo a mais um vídeo no seu canal Bibliografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Tomás Sankara. Se você é novo no canal, inscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal e deixe o seu like para este vídeo ser indicado para muita gente. Vamos ao vídeo. Tomás Sankara Nascido no dia 22 de dezembro de 1949, em Yao, então Aldo Volta, Tomás Isidore Noel Sankara era o terceiro de onze filhos de Moisés Murguerite Sankara e da Fula Sambo Josef Sankara. O casamento entre ambos desses grupos resultou na etnia simil-musi, que se situava em uma posição desfavorável dentro do sistema de castas-musi. O Tomás Sankara foi um militar revolucionário marxista pan-africano e líder político de Burkina Faso. Tomás Sankara fez seus estudos primários em Goa. Na escola conviveu com filhos de colunos franceses e descobriu a injustiça. Foi coreinha, mas recusou-se a entrar para o seminário, embora o desejo dos pais fosse que o filho se tornasse padre católico. Tomás Sankara decidiu ingressar na carreira militar. Ganhou uma bolsa de estudos e se mudou para Babu Diulso em 1966 para realizar o estudo na escola secundária, que seria a base para sua futura carreira. Sankara iniciou sua carreira militar aos 19 anos. Em 1969, foi à Academia Militar de Kadiogo que ele se abriu à política, por intermédio de um professor marxista militante do Partido Africano da Independência, PAI. Um ano depois, ele foi enviado para o treinamento na Escola Militar Inter-Africana de Astriba, em Madagascar, onde estudou Sociologia, Ciência Política, Economia Política, Ciências Agrícolas e Francês. Naquele país, o jovem Sankara testemunhou o levantamento popular dos estudantes e trabalhadores, que com base na ideia de uma revolução democrática e popular, derrubou o regime neoconnalista do Wilberto Tsiranana. Antes de retornar à então República do Alto Volte, em 1972, Sankara estagiou numa Academia de Paraquidistas, na cidade francesa de Pau, onde foi ainda mais exposto a ideologias políticas de esquerda, que teriam profunda influência sobre ele pelo resto da sua vida. Em 1974, tornou-se conhecido nacionalmente por sua atuação heroica na Guerra de Fronteiras com o Mali. Durante os combates, ele, um jovem tenente com apenas 11 homens, quase sem munição, conseguiu romper uma guarnição inimiga na fronteira com o Mali. Foi praticamente o único militar do Alto Volte que saiu com glórias desde a guerra. Anos mais tarde, o próprio Sankara condenaria a guerra como algo inútil e injusto. Doze anos após do conflito, comandou uma unidade isolada na cidade de Pau, onde além do chefe, era gritarista e líder de uma banda composto por soldados e cabos chamados Jazz. Foi dele também a ideia de usar seus subordinados em tarefas agrícolas, ajudando camponeses pobres da região que passavam fome. Após quatro anos de seca, os movimentos populares organizados por Sankara lhe valeram muita popularidade. No mesmo ano, ele conheceu Blase Kopoeire, no Marroco. Durante a presidência do Coronel Cerno Zerbo, um grupo de jovens oficiais formou uma organização secreta chamada Agrupamento de Oficiais Comunistas , cujos membros mais prominentes foram Ari Zongo, Jens Batista Bukwara, Lingane, Blaise Kopoeire e o próprio Sankara. Ao longo da primeira metade da década de 1980, o alto volto foi balado por uma série de greves e golpes de Estado. Por seus méritos militares e seu estilo de liderança carismático, Sankara era respeitado pelo povo, mas frequentemente esteve em manifesto desacordo com as lideranças dos sucessivos governos militares, o que levou à prisão em várias ocasiões. Em 1980, já promovido a capitão e transferido para a capital, o Adaguz, participou do golpe militar que levou o Coronel Cerno Zerbo ao poder, nomeado secretário de Estado da Informação. Sankara recusou o apartamento destinado aos altos funcionários, preferindo continuar morando numa favela do Udagu. O novo regime, que princípio gozava de certa popularidade, rapidamente mostrou seu caráter repressivo. Nos meses seguintes, muitos dirigentes sindicais passaram à clandestinidade. Sankara vai à televisão, rompe publicamente com o presidente, acusando-o de corrupção. Pede demissão do cargo que ocupava no governo e lança o veticínio, aí daqueles que mordeçavam o povo. Pouco tempo depois, em 1982, participa de um golpe que dispõe o Zerbo e coloca o poder ao major Jean-Baptiste Chedrogo. Na época, Sankara recusou a promoção à General, afirmando que, no seu país, o Generalat era sinônimo de preguiça e corrupção. Em janeiro de 1983, é nomeado primeiro-ministro do recém-formado Conselho para a Salvação do Povo . O cargo lhe deu abertura para lidar com questões de política internacional e oportunidade de se reunir com líderes de movimentos dos países não alinhados, incluindo Cuba, Fidel Castro, o moçambicano Samora Machel e o grandiano Maurício Bishop. Durante reuniões públicas, Sankara passou de denunciar os inimigos do povo e o imperialismo, o que acabou por suicidar divisões internas entre os militares que desejavam a continuidade institucional e os oficiais revolucionários que apoiavam o jovem capitão. As posições abertamente anti-imperialistas de Sankara, juntamente com a sua popularidade, acabaram por colocá-lo em crise, anti-agonismo, com os integrantes mais conservadores do CSP, inclusive o próprio presidente Chedrogo. Em 17 de maio de 1983, enquanto Gil Pan, conselheiro de negócios africanos de François Mitiredi, aterrissavam em Uagadugo. Sankara foi destituído do cargo do primeiro-ministro e teve sua prisão decretada. Por ser um militar muito popular no alto volto, sua prisão provocou protestos massivos de estudantes, trabalhadores e militares. As organizações clandestinas da esquerda, o PAI e a União das Lutas Comunistas Reconstruída, o LCR, manifestaram-se, exigindo a libertação de Sankara. Em resposta às manifestações populares, o major Kedrogo permitiu que Sankara passasse a ficar em prisão domiciliar. Quando o capitão Caupera e os comandos militares do PAI chegaram à capital, em 4 de agosto de 1983, libertam Sankara e dispuseram a presidente Jeno Bastano o curadugo. Com o fim do regime de Kedrogo, em 4 de agosto de 1983, formou-se o Conselho Nacional de Revolução, que teve Sankara com seu presidente. Uma das suas primeiras medidas foi estabelecer uma nova divisão política-administrativa em 30 províncias sob altos comissários e 250 departamentos subprefeitos com governos locais divididos entre distritos e vilas. Também foram implementados os chamados Comitês de Defesa da Revolução, CDR, inspirados no modelo cubano, comitês populares que assumiram responsabilidades numerosas, como a formação política, o saneamento dos bairros, segurança pública, o desenvolvimento da produção e do consumo de produtos locais, a participação no controle orçamental nos ministérios, entre outros. Sankara determinou a venda de frota de veículos oficiais de Mercedes Benz, incluindo o automóvel presidencial, e a substituiu por modelos Renault 5, então o carro mais barato vendido no país. A tarefa era imensa, já que o alto volto estava entre os países mais pobres do mundo, com uma taxa de mortalidade infantil estimada de 180 para 1 mil, esperança de vida de 40 anos, taxa de analfabetismo até 98%, a taxa de escolarização de 16%. Sankara propôs que cada habitante tivesse no mínimo duas refeições e 10 litros de águas ao dia. Tido inicialmente pelas potências ocidentais como prolíbia e adepto de soluções revolucionárias radicais, Sankara adotou uma postura considerada moderada no primeiro ano do governo. Sua primeira preocupação foi em fortalecer laços congerlings de Ghana e depois neutralizar a oposição do octogenário Félix Upuputche-Bonghen, que governava a costa de Marfim e praticamente controlava todo o comércio exterior do alto volto. Um país sem acesso ao mar, embora conduzisse um governo de esquerda, fugiu aos alinhamentos com a União Soviética ou a China, bem como rejeitou uma aproximação do regime nacionalista de Mohamed Raul Kadhaf. Em abril de 1984, o capital determinou uma distribuição de terras para a construção de habitações populares. No mês seguinte, ele foi vítima de uma fracassada conspiração militar apoiada por Costa de Marfim, Togo, França e Estados Unidos. Os conspiradores foram parar em um pelotão de fuzilamento em 12 de junho. Durante as comemorações do primeiro aniversário da Revolução, Sankara instituiu um novo nome para o país, Burkina Faso, junção das palavras Mor Burkina, homens dignos, homens íntegros, homens honestos e duela Faso, terra natal. Uma nova bandeira e um novo hino nacional e uma nova lei de reforma agrária, que nacionalizava todas as terras e riquezas naturais. Ainda naquele ano, Sankara lançou o Programa de Desenvolvimento Popular , adotado depois de um processo participativo e democrático, que inclui as aldeias mais remotas e que resultou em 14 meses na construção de 250 reservatórios e na perfuração de 3 mil poços artesanais, além de outras legislações nas áreas de saúde, habitação, educação, produção agrícola e autorizou uma campanha de vacinação de 15 dias, que resultou na imunização de mais de 2,5 milhões de crianças contra a meningite, a febre amarela e o sarampo. Ele ainda aboliu impostos de longo prazo na zona rural. Anunciou a gratuidade por 12 meses, todos os aluguéis residenciais e o início de um programa massivo de construção de habitação financiado com recursos públicos. Medidas estas interpretadas pela elite econômica do país como uma frota, já que o ramo imobiliário, terras, moradias e propriedades de aluguel era, desde os tempos da dominação francesa, uma das principais fontes de renda de um grupo minoritário de políticos e aliados que compartilhavam as melhores terras das grandes cidades e tinha construído casas e edifícios que lhe trouxeram numerosos recursos e estimulou a incipiente indústria teste do país. Os funcionários públicos eram obrigados a usar roupas feitas localmente durante o horário de expediente para aumentar a demanda. Para viabilizar todos estes projetos, o capitão que recusava submeter o país a empréstimos juntos a organismos como Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, decretou a composição de um fundo público. Decretou a composição de um fundo público feito a partir da contribuição anual de um salário inteiro de militares e funcionários públicos de alto escalão, mais metade de um salário de outros servidores. Dentro da sua luta anti-imperialista, pronunciou em 4 de outubro de 1984 um discurso frente ao Parlamento da ONU, onde defendeu, entre outras coisas, o direito dos povos ao alimento, à água e à educação. Em 1985, diversos grupos sindicatos atacavam políticos socioeconômicos do Conselho Nacional de Revolução, que retaliou com a suspensão dos empregos de vários líderes sindicais. Além disso, outros dois setores demonstravam certa insatisfação com Sakara, os elites rurais descontentes com a pretensão de Sankara de modernizar a arcaca estrutura agrícola do país, controlada por segmentos praticamente feudais, a parcela significativa do funcionalismo público, tanto pelo combate do capitão, apesar da burocracia estatal, que em sua maior parte ainda funciona segundo os modelos implementados pelo colonialismo francês, como pelo drástico arrasto salarial que compunha os planos de autoridade para reduzir o endividamento externo, calculou em 350 milhões de dólares. Sakara engajou-se em campanhas para o plantio de 10 milhões de armas para combater a desertificação no Sahel e a Batalha pela Estrada de Ferro, onde convidava voluntários a trabalhar na colocação de trilhos sobre o leito de estrada entre o Gadugo e Gaia. Para fortalecer a mulher na sociedade de Voltense, o capitão tomou uma série de medidas em seu governo, com a proibição da mutilação genital feminina, dos casamentos forçados e a poligamia. Além de fomentar a nomeação das mulheres para os altos cargos governamentais, no plano internacional, Sankara sofreu uma tentativa de assassinato quando um explosivo destruiu o quarto de hotel no qual o capitão ficaria hospedado em Yamusukuro, onde participaria da reunião anual dos estados dos conselhos de entente formado por Costa de Marfim, Togo, Beni, Nigéria e Burkina Faso. Para piorar, houve uma nova escalada militar na disputa territorial com o vizinho Mali. No fim daquele ano, que serviu de protestos para governos vizinhos e rivais, aumentar as dificuldades com as quais se defrontava o regime de cunho nacionalista socialista de Sankara. Ao longo de 1986, Sankara determinou a execução de uma campanha nacional de alfabetização em nove línguas nativas que envolveu 35 mil estruturas, aboliu todas as restrições que existiam para contraceptivos, tornando Burkina Faso a primeira nação africana a reconhecer a epidemia de AIDS como uma ameaça ao continente, e anunciou um plano quinquenal para a auto-eficiência econômica do país. Mantendo sua postura pan-africana, o capitão constrangiu o presidente francês, Mitterred, em vista oficial da Burkina Faso, pelo apoio da França ao apartheid da África do Sul. Sankara acusou o líder francês de cumplicidade com o regime racista ao permitir que o então presidente sul-africano, Peter Botta, visitasse e fosse recebido pela França. Com o renovar de oposição ao regime em 1987, a figura carismática de Sankara sofreu certos desgastes, e em especial por diversos setores sindicais descontentes com as perseguições de suas lideranças e pela elite econômica que controlava a maior parte da terra arravel e imobiliária naquele momento e jamais concordaram com a reforma agrária que culminou com a melhoria da produção agrícola e tornou o país praticamente autossuficiente em alimentos básicos. O regime sofreu com excesso as fases de Comitês de Defesa da Revolução, ainda que o próprio Sankara fosse o primeiro a denunciar os diversos abusos dos Comitês de Defesa da Revolução. Com o apoio dos governos marfineses, francês e líbio, uma conspiração liderada pelo Blaise Calpour, número 2 do regime, resultou a morte de Thomas Sankara em 15 de outubro de 1987. Sankara e mais de 12 pessoas, incluindo alguns de seus colaboradores, mas também militares e policiais, um motorista e um estafete foram assassinados por um grupo armado que invadiu as instalações do Conselho de El Entente de Burkina Faso, onde também se funcionavam os escritores do Conselho Nacional da Revolução. Os golpistas alegaram ter colocado fim ao regime autocrático de Thomas Sankara, a qual teria desenvolvido o rumo da Revolução de 1983, conduzindo o país a um processo de restauração neocolonial. Após o atentado, confrontos entre os golpistas e tropas leais ao líder assassinado resultaram na morte de aproximadamente 100 pessoas. O ícone de muitos africanos da década de 1980, Thomas Sankara permanece com uma espécie de herói africano, mesmo após a sua morte, algumas vezes comparado a figuras de Che Guevara. É tido como um dos grandes lideranças africanos no século XX, ao lado de outras figuras como Kwame Nukuruma, Patrício Lubuma, Samora Machel, Eduardo Monjan, Amikel Cabral, Steven Bock, Nelson Mandela, entre outros. Ao lado da sua carreira política, transformou-se em um dos principais porta-vois do pan-africanismo e dos países de terceiro mundo, em especial por suas duras críticas à ordem internacional, às injustiças da globalização e do sistema financeiro internacional, o círculo vicioso da dívida dos países pobres e às exposições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Sankara é também lembrado por diversos compromissos e projetos sociais, a luta contra a fome, a promoção de uma política de autossuficiência e reforma agrária, a priorização da educação e da saúde, o empenho pela inclusão das mulheres na sociedade burkinense e o suporte ao meio ambiente. Também combateu a corrupção até mesmo dentro do seu círculo íntimo, ao não tolerar que seus colegas de exército desviassem os fundos públicos e levassem um estilo de vida estragavante. Mesmo na condição de presidente da república, o capitão tinha um modo de vida bastante simples. No momento da sua morte, Sankara vivia em uma casa modesta, a qual ainda estava pagando a hipoteca. Sankara possuía 350 dólares em sua conta bancária e algumas bicicletas. Chegamos a reta final do nosso vídeo, se você é novo no canal, não se esquece de subscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber todos os vídeos do canal. Até o próximo vídeo.